Começa hoje a nova programação de verão da TV Brasil. E nós estamos de cara nova com o estúdio todo remodelado para você. Bom, o presidente Jair Bolsonaro participa aqui em Brasília, neste momento, de um evento da Caixa Econômica Federal. O banco apresenta ações realizadas em benefício das pessoas com deficiência, incluindo clientes e empregados. A Caixa está contratando neste ano 2 mil novos empregados aprovados em concurso público, todos com deficiência. Também lançou em outubro uma modalidade de compra de equipamentos como prótese, aparelho ortopédico e cadeira de roda.